Mata esse Kevin, mata esse Kevin na boa Humilda Ah, vou tomar um Se inscreve lá Deixa eu matei um aqui já Opa Matei dois Ih, só vem spawnando Clipa, clipa Os caras aqui nem spawnam, viado Os caras nem spawnam Clipa essa porra aí pra nós, por favor Essa Clipa essa judiaria O quebra já mamou lá Clipa essa judiaria Pelo amor de Deus, coitado dos caras Os caras já spawnam morto Calma aí que ele spawnou mais uns Ou será que eu tô falando louco É um celular muito Dos mais novos, né mano Aí demora um pouquinho mesmo pra Pra spawnar Pra que que eu vou pegar um 80, cara? Se tu tem um ritmo 7? O que eu 먹er um É um Hans Oh 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 que tá tendo, tá tendo, tá tendo. Tá vendo, pai? Tô com a melhor munição aqui, ó, do, do, da... A R, mano, da R-57, melhor munição. Mesmo assim, peidou ainda pra varar o 44 do cara, velho. Demorou pra matar. Você viu que eu dei uma rajada, eu parei. Passa aqui. Em cima aqui, cara. Vem, velho. Acaba de colocar a minha empenhadeira que eu uso. Não, 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 tá na ponti, tá na ponti, tá na ponti. Passou para o fundo, vem comigo, vem comigo, vem comigo, ruxa aí, foda-se. Vão... Esse foi o que chegou agora. Cadê o cara daqui? Na caça de quatro. O Lobo ZK. Final. O que é isso? O que é isso? Opa. O espaço aqui fora está meio esquisito. O que é isso? Olha, deixa eu sair aqui. Você está ajudando novamente. Arrepia, arrepia, arrepia. Desistiram agora que eu quero ver. Isso que é em cima? É em cima do cara? Já ouvi, já ouvi. Sim, pá, já levou um já. Ficou em choque, ficou em choque. Já matei um. Parece que você matou outro na granada, vendo? Matei outro. Lá mais para trás, lá no 265, tem mais um, simpá. Vamos lá. Aí, ó. Cadê o meu parceiro que pediu para jogar G? Boa. Gado, acho que eu já vi mais um ali, para trás ali, mano. Comode, deixa ver. Se inscreve lá. Deixa eu matei. bom então não então eu viajei mesmo na nossa os caras nem era do mesmo squad velho e os caras nem era do mesmo squad um papaizinho o s.j e os caras não são malta e eram cinco, eu matei dois aqui não Eu não vejo nada Aonde? Bora, bora É nessas que a gente se fode Eu acho que eu ouvi algo O que é isso? Onde ele está? Onde ele está? Mata você O que é isso? e eu cheguei aqui ó pelo bloco aqui ó e eu lá mesmo lá no final mesmo já vi já vi e passou o primeiro quarto esquerda e e aí e aí e aí e aí não lá e aí e o açúcar e aí Você veio aqui mesmo, você sabe. Deve estar lá. Não se preocupe se você não pode resolver. Você está ouvindo? Não se preocupe se você não pode resolver. Amém! Tá vendo aqui? Vai subir? Você não está comprimido aqui. Como se você for imaginar aqui? Como garota você vir aqui? Você vai ser comprimido aqui. Você vai dar uma de uma ação! Você vai ter que atuar a sua própria! Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta Você não tinha que fazer isso da forma difícil Vem aqui mesmo, você sabe Já era, já era O moleque disse, sai daqui, só tô esperando pra comer tua bunda Ou tem um stack de A1 aí pra me lançar O cofre fechado? Porra nenhuma Fui eu que não tinha o cofre, viado Chopeei Ó, viado, vai na frente, faz o fone Que eu tô de munição HP aqui Direita, direita, direita Só o Vivian Também só dei na boca, só o cara de 2 e cometeu rabo Distração lá na merda lá mano O que é que agora não é não? O que eu faço? Se inscreve lá Se inscreve lá Minha bateria tá em 39 mano Streamando a bateria vai rápido pra caralho Vocês não tá ligado Ah, mas aquela bala ruim mano Bala ruim fumaça Bala HP mano Aquela bala lá não mata nem Nem o Covid Tira print dos brabão aqui né Tira lá Tira replay Se inscreve aí Tira